TEMPESTRA Behold the might of Tempestra 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 EU SEM UM UM TIRTO TURTO Supremo. Bom pessoal, estamos aí de volta aqui, mas o vídeozinho aqui me ensina também uma sériezinha aí, conhecendo o jogo das Tartarugas Ninjas aí. Bom, curioso pra saber o que vai rolar no vídeo, fica aí que eu tarei logo mais. Bom pessoal, estamos aí de volta. Hoje a gente vai dar continuidade aqui, jogando aqui o Tartarugas Ninjas. Joguei, ele lançou em 2022 e a gente jogou aí um vídeo passado aí, gostei pra caramba e resolvi trazer a série dele. A gente tem vários personagens pra fazer. O vídeo passado a gente jogou aí com o Leonardo, aí a gente tem o Michelangelo, Rafael, Donatelio, aí tem o Master Splinter, tem aqui esse Usagi, tem o Karai. E tá faltando aqui 10 da máscara, mas tá bom. Bom, hoje a gente vai jogar aí com o Rafael, é... Eu acho legal, bem da hora ele. Ele é mais merece aí, mais fortão, pode ver que até o status dele é de força. Tem uma velocidade, o alcance bem curto quase da arma dele. Bom, é, lembrando aí pessoal de curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações, se inscreva no canal, se não é inscrito. Vou tentar fazer... Três, quatro episódios por vídeo. É, que aqui é dividido por vídeo, é, por episódio, né? O dia passado a gente enfrentui o... Rockset e o... O Baple. E aí hoje a gente vai dar continuidade. Então, o que agora, Fearless Leader? Pode escolher aqui a cor, né? Vamos colocar um clássico aqui. Bora lá. Vídeo passado a gente parou aqui, né? Episódio 4. E hoje a gente vai dar continuidade aí, arrebentando no zoológico. Vamos iniciar aqui. Mais uma vez aí pessoal, lembrando de curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações. Se inscreva no canal, se não é inscrito. A gente vai tá... Trazendo aqui o Tartaruga Ninjas. Espero que vocês gostem aí. E vai deixando o like, tem... Vai tá um card aí, logo mais aparecendo aí. Pra vocês verem o vídeo anterior. E tem outras séries no canal aí que a gente tá passando aí, conhecendo alguns jogos. Então, terminando aqui, corre lá e dá uma verificada. Se quiser ser membro do canal também, tem um botão aí, seja membro. Apoio o canal, é... Tem uma ajuda aí simbólica aí, mas ajuda bastante aí pra gente ir... Aí, levando o canal pra frente. Bora que bora. Rumble in the zoo! Dois novos mutantes aí. Hey! This ain't gonna be a walk in the park. Bora lá. Apoio! 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 Ai, dá arthritis isso! Toma, toma, toma! Toma! Caba safado! Oh! Ih, ya! e aí e aí e aí e aí e aí e aí e lá você nosso pouco toma 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 Eu vou pegar aqui Ah Não Não Toma 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 Eu queria que eu estivesse em casa nas ruas Vai Toma 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 Eita Eita Toma 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 Tom 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 Ah, bicho não é hito. Aí, foi Macaquinho Muito obrigado com esse vídeo feito Aí, foi É hora! Ai, tomeu tanto pelo A cabeça do Biff E aí, bora lá pessoal, lembrando de curtir e ativar o sininho da assustação e se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal. Você vai pegar o pedaço, parceiro. Você acha que são assustos? Parceirozinho que não queria se inscreva no canal canal e se inscreva no 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 canal . Ooooooooh Yeah Seriously Uh Tinha Ah Luz juste Que Deixa E Rafa e E DRI E Ge E Per E aí, rapaz, rapaz E aí, vou morrer E aí, rapaz E aí, rapaz E aí, cara eu estou indo para o inferno conseguimos para a próxima fase kawabunga o que vai acontecer agora a cabeça do esgotos o rei dos esgotos para lá lembrando de curtir compartilhar ativar o sininho das inscrições eu vou avançando aí para ver se a gente consegue capturar a cabeça do do robôzão lá oi me dá um soco ar lembra quando eu me tornei um gigante? vamos lá para aqui olha o trem taca por cima toma mostrando aqui pela pista pelo acostamento vamos lá rapaz do violento aqui é que esses dinossauros do mal me dei na hora é desse, fica esperto o que é que é que é que é que é que é boa ae boa boa mais um aí boa salvando os metal toad aí E aí e aí Aê, boa. Delicioso! Eu deveria oferecer um pouco. Cagamos. ... ... ... ... ... ... a câmera para a produção ai foi vamos agora a gente vai chegar no chefão aqui pessoal e lembrando mais uma vez de curtir compartilhar ativar o sininho da notificação e se inscreva no canal no canal inscrito e vamos lá para poder desabatar ai o rei de esgoto ai o rei de esgoto eu sou o rei de esgoto eu sou o rei de esgoto você está tentando passar no sinal de rio do 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 rio Aí vamos fritando no shopping, o que bota ele por perto do canal 6. Vamos parar com esses pedaços! Peraí, peraí que eu tava olhando um negócio aqui, desordinar. Vamos lançar aqui pra parede. Oh, pegou uma pequena! Aí, mais um diário. Eu acho que a gente vai ficar até mais triste ao bicho, porque cada vez mais que ele tinha avançando, o bicho fica mais forte. Peraí! Ai, eu vim aqui! E aí, oi. 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 Boa madrugada, até o próximo episódio E fui